A placa nova que está aí, acho que 10% já foram colocadas em carros no Brasil, em alguns estados mais do que os outros, eles tinham elementos gráficos ali patenteados, então você pagava essa patente. Parece que foi acertado, parece, não vou acusar ninguém, foi tudo acertado com várias entidades, de modo que cada um ia dar uma graninha nessa placa que você ia ser obrigado a botar no teu carro em nome do Mercosul. Não tem cabimentos aí, sem comentário, não tem cabimento. Então eu peço que o Tarcísio fale alguma coisa sobre esses elementos gráficos aí patenteados que vão deixar existir nessa nova placa aí nossa, mas que não vai terminar em nenhuma nova despesa para você que tem um carro em casa, ou que queira comprar um carro. É isso, presidente. A gente tinha na placa dois elementos gráficos patenteados, ou seja, a cada placa emitida ia ter um custo de licença de royalty para que ele dê toda a patente daquele elemento gráfico. Isso é completamente absurdo. Nós eliminamos esses elementos gráficos de maneira a tornar a placa mais barata. Então a placa tem todos os elementos de segurança, tem toda a rastreabilidade, tem toda a tecnologia, mas sem pagar royalty para ninguém. Então o custo, na verdade, vai se assemelhar às placas de hoje e até cair, porque nós estamos acabando com o monopólio de estampadores. O mercado vai ser completamente aberto. Quem quiser entrar no mercado, vai entrar no mercado. Nós vamos rastrear todo o processo de fabricação, mas sem elemento gráfico, sem nada que onere o consumidor. Então o nosso foco, no final das contas, é o consumidor. Apesar do exercício, muito obrigado, Elisângela, Seis, Ernesto.